Bom gente, seja muito bem vindo ao canal Júnior Mesquita, é o universo das aves nordestina, você vê o lindo galo de campinha, a passarinhada de hoje foi boa galera, você vê aí ó, uma linda imagem de Maria Fita, tico tico rei cinza, diga pra mim como se chama esse passarinho aí, que ele tem vários nomes, tem galinho da serra, grafina, diga pra mim nos comentários, e a sua região, pra gente saber até onde tá aí no nosso vídeo né, você deixa o like, certo, pra gente trazer mais conteúdo aqui pra você, nessa plataforma, você vê aí o lindo pica-pau e o beite-vice alimentando aí no espécie de comedouro, que pra quem não sabe, a gente ajuda a natureza há um bom tempo já, a gente tem vídeo aí no canal aí diversas espécies, como você tá vendo é o pitiguari, e esse é o canto gente, selvagem do pitiguari, como é lindo né, ver as aves né, no seu ambiente natural, você vê aí o lindo corrupião, que também tá sempre saindo aí matéria dele aí, no vídeo aí no nosso canal, ele comendo uma fruta chamada mandacarô, é uma espécie aí que a gente já trouxe aí vários vídeos sobre ele aí, falando aí porque ele tem essa cor linda né, que você procura no canal, aqui é a gralha gente, a gralha cancã, conhecida como a kenengo, é conhecida como a cancão né, a grande maioria do nordeste conhece ele como a cancão, e os biólogos chamam ele de gralha, ele é um espécie de gralha né, no Brasil existe várias espécies de gralha, e ele é uma delas, é uma ave aí que as outras espécies temem a esse tipo de água, porque ele pode se alimentar de pequenas espécies, você vê aí também o lindo BTV novamente né, voltou para o comedouro, e o sem aço, sem aço também é outra passarinha apreciada aí por nós nordestinos, agradeço você que tá assistindo aí fora do nordeste ou dentro do nordeste, só tem a agradecer ao mundo inteiro né, aqui é o Arapaçu do Cerrado, conhecido como a pica-pau aqui na nossa região né, os biólogos chamam ele Arapaçu do Cerrado, vamos mostrar aqui o canto do Tico-Tico Rei Cinza né, que a gente colocou aí na capa aí ó, esse é o canto selvagem dele certo, ele só canta quando ele tá choco, marcando território, já que a lindíssima Sabiá Laranjeira, que também sempre tá frequentando o nosso comedouro, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe o seu like, seu famoso joinha, é muito gratificante para a gente poder trazer mais vídeo da natureza.